Octopath Traveler 2, demo do prólogo Tá disponível pra Nintendo Switch, Playstation e também PC Não sei se pra Xbox tá disponível, eu fico devendo a informação pra vocês, tá bom? Bom, você pode jogar com as vozes em japonês, com as vozes em inglês Lembrando que o progresso aqui da demo, ele vai correr pro jogo final, né? Então se você terminar a demo, onde você parar, você pode levar pro jogo final Então vamos lá É, a gente pode jogar com todos os personagens da versão final, tá bom? É, vai ser lançado dia 24 de fevereiro pro Nintendo Switch, cara, olha só que negócio legal Então vamos jogar com Oswald O fogo no meu sangue nunca vai ser extinguido Todas as coisas nesse mundo tem uma fonte Todas as coisas nesse mundo tem uma fonte Nada vem do nada Seguindo uma corrente de causa e efeito, você irá aderirar a resposta que procura Ou você irá aderirar a resposta que procura Graficamente falando, cara O jogo ali tá muito bonito É, pra ficar gravado você, Oswaldo Apenas, é, você não se é culpado, correto? Os fatos estão entre nós Você, é, apagando fogo, os corpos de sua esposa e sua filha foram encontrados por ali Eu tenho certeza que você concorda sobre isso Ah, ele tá sendo julgado A corte aceita sem objeção É, imolation, a causa da morte Imolação Entretanto, tem um detalhe que é inexplicável Não há nada que pode considerar a conflagration Que foi encontrada na cena O fogo não pegou você, é isso? Foi uso de mágica Você é um detetor de mágica, não é, Oswaldo? É uma coincidência? Eu acho que não Bom, tudo parece que conduz essa investigação Seguido da verdade que segura esse tribunal Você, Oswaldo, é o único capaz de ter iniciado fogo aquela noite No nome sagrado de Alephan A corte tem um veredito Oswaldo V. Banstei Nós declaramos você culpado do assassinato de sua esposa e filha E sentenciamos você à prisão perpétua na ilha Fridget Você tem as suas últimas palavras? Harvey O homem que tirou tudo de mim Harvey Ele vai morrer pela minha mão Eu prometo Cinco anos depois A prisão que ele está Bom, a série segue um grafismo HD 2D Uma prisão de arte Pixelada a Reto Em uma 3D CG Uma prisão soletária no norte Do mar Alguns chamam da ponta do mundo Coberta pela neve durante todo o ano O continente mais longe de todos Quatro dias de jornadas do mar O mais largo É Mais distante de tudo A neve Nevada Geada Onde nenhum navio consegue chegar Um lugar altamente É Uma altitude muito Forte Esse lugar Detém prisioneiros que são culpados por crime em resgüendos 300 no total São oito anos de história 80 Que ninguém escapou E ouvi falar Tratamentos deploráveis aos prisioneiros Até suas sentenças acabarem Ou suas vidas primeiro Eu sobrevivi por 1839 dias Mas eu nunca esqueci O que aconteceu naquele dia Bom A historinha é legal, hein, cara Bom Aí eles começam a conversar, né Outro dia na prisão, professor e tal A história decorre em Solistia, né Onde culturas diversas De dois continentes separados E as indústrias de uma nova era prosperam A gente navega pelo mar Explora todos os recantos de um mundo Que muda do dia pra noite Os viajantes tem um conjunto único De path actions que podem usar Para combater, obter itens Recrutar companhia para suas viagens E mais ainda Onde irás, o que farás Todos os caminhos que a gente toma aqui Estão à disposição As mecânicas do primeiro jogo Elas foram melhoradas E preservadas E agora a gente tem liberdade Para desenvolver as classes dos viajantes Com sistema de break e boost Durante as batalhas Estou dando as emocionantes Também tem novas mecânicas disponíveis Legal, né Isso é legal Bom, vamos lá A gente tem um Move o personagem Path action Main menu Dash e tudo mais Bom O path action A gente tem que chegar perto do personagem Moog diz personagem Moog, sim Você irá obter Um negócio dele Um notebook Sim Se você quer ir Pelo mau caminho Vai em frente Beleza O mal Oswaldo pode utilizar De alguma coisa Pelos pontos fracos Use mais armas Selecione ataque E ponha para a direita e esquerda Ok Quebrei R1 Você tem um boost mode Que dá mais potência Aos seus ataques Legal Bom Pelo que eu entendi O quadrado A gente pode tomar Alguma decisão Sobre os personagens Que a gente encontra Tome de volta Eu não tenho uso Para isso Me ajudem guardas Ele irá me matar O notebook dele Está dando de notas Me ajude Me ajude Ele irá apanhar O que é isso Está pegando É ele Ele me atacou Ele me atacou É o Oswaldo Um mágico Assassino O que você acha Do meu novo brinquedo Está um pouquinho Menos nervoso Agora Né Você é o único Que tem a honra De conhecê-lo Fica aos meus pés O que foi Eu não tenho defiança Quando eu vejo E eu não tenho Nenhum Ih, rapaz Olha Eu amo o som Dessa coisa Eu realmente gosto Quando eles imploram Por suas vidas Bom Meu inglês Não é lá O inglês Não é de Uau Professor Kenny Mas Dá para se virar Trinta segundos Trinta segundos Trinta segundos De um tempo O prisioneiro chama Ajuda O guarda responde É uma informação valiosa Para mim Trinta e quatro guardas Para 292 prisioneiros É tempo de aprender Um jeito de sair daqui Ou trabalhar com as pessoas Todo o meu conhecimento Para uma fuga eventual Uma fuga com um plano Escrito num caderno Usando uma caneta Naturalmente Eu revisei inúmeras vezes O plano Nos últimos cinco anos E poli Sempre que pude Há três peças Do quebra-cabeça Sobrando A primeira Primeira Rota de fuga Bom Existe uma passagem Desse lado da prisão Essa passagem É Tem guardas Olhando E pode levar direto Para fora do lugar Eu tenho que conduzir Com muito cuidado E revisá-la Bom Roupas Tem que mudar Uma vez que eu escapei Eu posso estar exposto Aos outros alimentos O gelo O gelo Pode me congelar em minutos E eu posso não resistir O terceiro e final Um cúmplice Para escapar Para escapar Para escapar Para minha conta própria Eu preciso ter Meus próprios Álibis Eu preciso de ajuda De outro Conhecimento De alguém daqui Há três peças No lugar Meu plano Sabe a ser completada Vamos executá-lo agora Na próxima manhã Acordo, mano Trabalhar Tem que trabalhar Yeah A história não é ruim Mas JRPGs Inglês Eles são bem Né Você paga 300 semanas Com um jogo em inglês Eu entendo que essa ilha É dotada de minas As montanhas inteiras Foram reduzidas Para A prisão ser construída No meio dela E esse dia Vai ter um propósito Isso é altamente Inflamável E é vendido Por um monte de moedas Os prisioneiros São forçados a cavar E os guardas Enchem seus bolsos Com tudo isso Vamos, cave Mantenha suas mãos aí E continue se movendo Ao menos que você Derreta até a morte Congele até a morte O que está errado com você? Eu não posso me mover mais Está muito gelado Não tente me enganar Seu criminoso Você precisa lembrar Quem é que manda aqui? Você irá servir para sempre Seu inútil Sua vida é inútil Comparado com Seu propósito E acredite em mim Você irá queimar Muito mais fácil Do que você pensa Você entendeu? Responda Senhor, ele já está morto Um infortúnio aconteceu Nós somos criaturas Adaptáveis A qualquer ambiente Não importa o quão Terrível seja O quão ordinário Possa ser Bom, subiu uma janela De tempo pra mim Nesse tempo livre Eu devo revisar As peças do meu plano Três deles A rota de fuga A prisão A prisão Bom, aí ele começa a falar dos planos dele de fuga, né? Como ele vai fugir, de que ele precisa de um cúmplice, etc, etc, etc. Bom, vamos lá. Vamos botar o plano dele em prática. Bom, lembrando que tudo que a gente fizer aqui, ó, a gente vai poder levar pro jogo final, tá? A maca verde continua a história, a maca laranja é uma side history, a peninha é um save point, a exclamação é um item escondido e o order oferece pra sair, tá? Então, ó, aqui é um save. Salvou. Belezinha. Há muitos guardas na cafeteria durante esse intervalo. Agora é a minha chance de encontrar um cúmplice. Bom, a gente vai usar o Pepe, né? Ó, tem três pessoas. É, escrutinize é tente a pessoa ardir, né? Chance de sucesso... Procurar o conhecimento que eu preciso. Palhar sua reputação em uma cidade e irá sofrer. Vamos lá. Hum... É, ele é uma figura conhecida na prisão, ele... Nananananana, tá. Você, uma palavra. O que você planejou? Desculpando por uns prisioneiros. Ah, certo. Você não fala... Você não fala... Com os outros. Eu estou... De olho em você. Pelos últimos cinco anos. Ah, ele tá observando ele, ó. Os outros prisioneiros, os outros guardas, tudo e todos. Vendo as diferenças diminuídas. Vendo as diferenças diminuídas. Vendo as diferenças diminuídas. Como você repara as coisas. Só dois tipos de prisioneiro que assistem as coisas silenciosamente durante cinco anos. Espera-as com fome. Ou pessoas planejando a sua fuga. E eu sei como te ajudar. Alguém que pode te ajudar. Então, o que você planeja, professor? Então, o que você planeja, professor? Chacoalhe sua cabeça se você está interessado ou não. Você não tem como perder comigo. Você não tá desesperado pra me ter no seu plano? Você está planejando uma fuga, não é? Então, os meus olhos te convenceram. Você é muito inteligente, eu diria isso. Agora, para o meu pedido formal. Eu quero entrar no seu plano. Deixa eu ver, posso usar alguma coisa de você. Eu tenho um monte de informação valiosa. Posso dividir com você em confiança. Eu coloquei durante muitos anos nesse lugar. Chamo de Emerald Information. De informador. Eu sei boas informações. Professor Gelbrake. Professor Gelbrake. Alguém que considerou me ajudar no meu plano, que tem mais observação do que eu. Além disso, ele é correto que eu tenho a necessidade de seus vestidos. Eu posso certamente o uso para minha vantagem. Eu sabia que você entraria na minha. Então, o que vamos fazer? Essa ilha horrível está há quatro dias do porto. Se nós conseguirmos escapar com sucesso, precisamos pegar o navio para fora desse lugar. Eu tenho colocado meus visitos no vaso, que estão com os inspectores. Eles visitam... Os inspectores visitam a prisão numa agenda bem irregular. Então, a gente precisa saber quando será a próxima visita. Essa informação é fortemente guardada. e eu não tive chance ainda de saber. Mas eu sabendo a data, nós podemos marcar nossa fuga. isso não vai ser fácil. Mas não é impossível. Mas não é impossível. Eu irei contactá-lo assim que eu conseguir. Uma coisa a mais. Me dê a chave desse lugar. Eu não posso fazer promessas lá. Eu não posso fazer promessas, mas eu farei uma para você. Vamos apenas orar. A sorte está à nossa parte, hein, confidante? Deixe-me tentar a sorte. O plano está em andamento. O plano está em andamento. Eu preciso de deixar o informante fazer o seu trabalho. Vamos ver se essa informação vai funcionar. Bom, eles estão planejando a fuga, segundo a história do... Oswald. 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 Se encontrou a resposta, Oswald. Para o trabalho, magoas! Andem! Ei, andem, seus tontos, andem! Bom, agora eu simplesmente tenho que determinar a rota de fuga. Bom, sabendo o histórico desse lugar, vai me apontar na direção certa. Eu tenho que procurar o prisioneiro certo para falar sobre isso. Vamos lá. É esse aqui. Chance de sucesso 100%. Olha ele. Beleza. Vamos lá. Então você está planejando a fuga? Você precisa de alguém? Alguém que veja como eu. O nome é Bele. É o Provisioner. Eu posso te segurar muitas coisas. Não pelo dinheiro, mas pelas circunstâncias. Mas todo mundo tem um valor e eu também tenho o meu. Então você não fará de graça. Acho que eu encontrei sua fraqueza. É melhor eu conversar com os outros prisioneiros. Vamos lá. Tem mais gente aqui para perguntar. Chance de sucesso 100%. Então vamos falar com ele. Eu não acredito em esse prisioneiro. Eu não sei se esse prisioneiro saberá de algo. Tá. É. Imaginei que não. esse cara aqui. Chance de sucesso 100%. Vamos lá. Eu não acredito em esse prisioneiro. Se ele diz que não acredito, quem sou eu? Aqui dentro tem um cara. 100%. Aqui ele. A fraqueza. De certeza que é a fraqueza do prisioneiro. Vamos ver o que ele responde. Beleza. Qual a longa sua sentença? Eu peguei 27 anos. Tá. Vamos lá. Vamos lá com carne. Finalmente veio para pagar. Né? O que é esse pedaço papel na sua mão? O que? Como você conseguiu isso? O que? O que é que é que eu não falei para ninguém nenhuma palavra sobre isso? Opa. Me deu a veste de frio. Aí sim, ó. Meu plano corre tudo bem. Isso vai me manter longe do frio da morte. Volte para a sua cela, seus animais. Isso vai ter que esperar. Voltar para o buraco por agora. Voltar para o buraco. Oswald. Você encontrou a resposta? Não, Harvey. Ah, esse é o cara que botou fogo na casa dele e ensinou ele a magia, ó lá. Mas se eu aplicar o equação que eu tenho aqui, sua intensidade é confundida. E, em teoria, sua poder é multiplicada. Mas, enquanto ela permanece aflame, sua poder é limitada. Usando equações para amplificar magia de poder? Isso é incrível. Você é um genio, Oswald. A única verdadeira magia. Você está um passo de ser o mágico dessa escola. Ih, é Harry Potter agora também. Mas, eu tenho que te alertar de não se crescer muito fome da ideia, porque eu vou te surpassar. ele teve um pesadelo. É hora de trabalhar, seus sacos de carne ou de bosta. saiam daí. Bom, agora eu necessito da rota. Alguém que saiba o histórico desse lugar. Vamos lá. eu tenho que contar um prisioneiro familiar com a passagem de baixo. 100%. Vamos ver se é ele. Eu não acredito nesta prisioneiro. Ok. Vamos lá. Tem alguém aqui? Tem mais alguém aqui. Sim. Ele. E aí, carinha, a passagem de baixo? Eu não sei. Eu poderia ajudar a construir. Não me pergunte por detalhes. O melhor que eu posso fazer é te reportar um arquivo na livraria. Tá bom. A luz. Livraria. Vai servir. Vamos lá. Make for the library. Bonito o gráfico do jogo, né? Aqui já foi. Ah, é aqui do lado. Ah, é aqui do lado. Ah, tá ali, ó. Achei. Deve ser o reporte da livraria que o cara tá falando. Escreveram alguma coisa sobre a construção de seu lugar. Ah, alguma entrada da passagem sobre a estação dos guardas. Procede como planejado. Eu vou estudar a construção de um túnel para a minha fuga. Volte para a sua sala, os vagabundos. Bom, acabou o tempo. Volta pro buraco. Oswald. O que você tem encontrado? O que você tem encontrado? Ele está tendo uns pesadelos com o antigo professor dele, ou algo assim. Você tem feito o suficiente, Oswald. Bem feito, verdadeiro. Agora, me permitem, o grande Harvey, para provar o final de paz para você. Harvey. Confidante. Deputou um tempo, mas as coisas vêm. O que é isso? Eu não me lembro de dar permissão para ninguém falar com os outros. Você não entende, Warden. É seu dia de sorte, seus lixos. Fala outra palavra, e eu irei bater em vocês novamente. Ficou claro? Eu me faço claro? Bom, eles estão tramando ali a fuga deles e tal, patatinha. Pode encontrar emeraldos. Vamos lá. Cadê ele? É aqui? Ah, ele está lá dentro. Não. Ele está do outro lado. Ele está do outro lado. Ele está aqui. Bom te ver, confidante. Bom te ver de novo. Não foi fácil. Mas está aqui. Os inspetores estarão chegando amanhã. O que nós precisamos fazer é seguir com o plano na carta. Nós estamos quase livres. E não estaremos livres. Amanhã. É o último. É o último dia. O dia de sair. O dia de sair. O que é que é que é? Não. Eu não acredito que eles foram fechados. Ai, os deuses estão em um sentimento malão ainda mais. É seguro que vai ter outro dia horrível no inferno. Os inspetores devem chegar. Bom, os inspetores devem chegar em breve. Eles deverão estar chegando para a inspeção em breve. Há uma pequena janela de tempo para executarmos o nosso plano. É a hora. Primeiro, precisamos fazer um caminho por baixo. Vamos lá. Que emocionante, cara. Mantenha o olho no monumento. A entrada para o baixo é por aqui. Excelente trabalho, confidante. Mas, primeiro, eu tenho um pouco de som. A chave do labirinto. Estou ligado agora, claro. Mas eu era muito... Agora eu finalmente consigo ouvir sua voz. Ah, ele tirou a mordaça dele. Bom, você não tem nada a dizer? Está frio. Está frio. Vamos, desce. Espera um minuto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí. É uma história bem longa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom trabalho, professor! Legal, legal o combate. Legal, mas demora para chegar em uma batalha. O próprio produto pirata, choqueiro. Agora então. Estou terminado. O que eu tenho? Eu preciso um plano. O que eu tenho? 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 Nós sobreestimamos nosso oponente. Aquele... Então... O prisioneiro falou... Olá, Oswald. O que eu tenho? Eu agradeço a você por fazer isso tão longe. Você teve a chance de remover a mordaça. Mas a sua escolha de aliança foi... Eu fiquei assistindo o Emerald por algum tempo. Depois disso. Eu esperava de vocês dois trabalhando juntos. Desculpe, confidante. Eu deveria saber disso. Poupa o seu fôlego. A culpa é minha. E eu irei corrigir. Você não será o primeiro, você sabe? Eu já enfrentei incontáveis como você. Então... Você vai tentar até sua morte. Vai ter minha honra te colocar no seu lugar. E aí galera, comecinho da demo de Octopath Traveler 2. Espero que vocês tenham curtido. Um forte abraço. Vem com Deus. Valeu, falou. Fui.